Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Meus queridos, hoje temos um vídeo muito bacana de carros utilitários para passeio, oh que bacana é rapaziada, é se eu for pensar assim até as picapes de quatro portas já são utilitários entre aspas para passeio, mas aí não dá para pôr tudo nesse quadro né, você não vai ficar muita miniatura, mas eu vou escolher alguns, como que eu posso falar, SUVs, é por aí, mas alguns outros utilitários, vai ficar bem bacana esse vídeo, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, obrigado por todos os likes, comentários e compartilhamentos, se você não é inscrito, faça um tour no canal, vê se você gosta do canal e se inscreva, entra para a nossa comunidade, vem nos ajudar, está dando cada vez mais engajamento a este canal, a qual as pessoas são apaixonadas né, por miniaturas e carros, é rapaziada, por que carros Leandro? Para quem é novo aí, nós falamos sobre carros também né, mostramos carros, vamos para eventos de carros, faça um tour no canal aí que você vai ver que tem bastante coisas legais, tanto de miniaturas quanto de carros, tá bom meus queridos, vamos lá ver esse vídeo que está muito bacana, fique com Deus, abraço, fique com o vídeo, fui! Boa noite! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí